TV Salvador Brilhou o sol, clareou o dia No barco da alegria, rimador, rema, rema Carnaval é capulia, salvador leva pro ar Capoeira de angola, mandim da coco, com gada Oi, põe dendê, põe dendê, põe dendê no vatapá Põe dendê, põe dendê, põe dendê no vatapá Samba de roda, galope, compreva, turquia de manha, brinca Vou te ver na TV, salvador da Bahia Vou te ver na TV, salvador, vem pra cá, vem pra cá Vou te ver na TV, salvador, vem pra cá, vem pra cá Vou te ver na TV, salvador, vem pra cá, vem pra cá Vou te ver na TV, salvador, vem pra cá, vem pra cá Vou te ver na TV, salvador, vem pra cá, vem pra cá Legenda por Sônia Ruberti